Bem-vindos. Já repararam na pele desta poltrona? É ótima para cutucarmos o mês de novembro. Lagoa Wine Tourism Forum. Um evento com vários produtores de vinho, somaliers, enófilos e entusiastas do enoturismo. Ah, e o apresentador é alguém que vocês bem conhecem. Eu. É aparecer nos dias 9 e 10 de novembro para um grande momento de partilha e networking. Os bilhetes custam 60 moedas e incluem 2 almoços, 2 experiências enoturísticas e a participação em todas as conferências. Conversas, talks, como quiserem. Sou eu quem vai moderar. Castanhas, filhós e vinho do Porto. The Wine House cria happy hour e menu temático de São Martinho para usufruto dos hóspedes. Numa das mais emblemáticas quintas do Val do Douro, em Tabuaço, todos os feriados e sábados, entre as 17 e as 18 horas, serão oferecidas castanhas harmonizadas com o Porto Copque Reserva Townie. Isto no mês de novembro, porque as filhotes só chegam à oferta no mês de dezembro e vêm acompanhadas com o Copque Fine White e talvez com a neve Fine White. Anfora Wine Day em Day de São Martinho. No dia 11 de novembro, na herdade do Roussin, abrem-se as estádias como manda a tradição. E sai pingolé. 58 produtores, 22 dos quais estrangeiros. Conversas, provas comentadas, canta lentejano, petiscos, fazem parte deste programa do Roussin na Cuba. Os bilhetes estão à venda na Ticket Line e podem ir de carro para o evento. Não precisam de apanhar avião. A Sovibor lançou a primeira aguardente bagaceira de vinho de talha a lentejo. Nesta edição limitada a 1.800 garrafas, a Mamora da talha tem um PVP de 60 moedas. Eu não sei se estou a pronunciar de forma correta, mas para mim, este nome foi criado depois do primeiro golo. Oh, Mamora, esta aguardente já me fez desligar a televisão. O primeiro vinho de curtimenta produzido por João Portugal Ramos está no mercado e chama-se Petrichor 2022. Este pingolé custa 33 moedas e foram produzidas 1.912 garrafas. Curtimenta significa que o vinho é feito sem separar as peles da uva. Sabe aquela música que diz assim, duas vidas separadas pelo tempo? Aqui não acontece isso. Finta da Lago Alva apresenta Late Harvest 2022. Com a nova imagem e em garrafa de 500 mililitros, tem um valor de 20 moedas numa edição de 1.500 garrafas. Colheita tardia significa que é um vinho doce não fortificado. Ou seja, não contém aguardente vínica misturada. Já viram como é o português? Como não tem aguardente, já não é fortificado, já não é bicho, não é rijo. Pequenos e médios produtores dão a conhecer novos projetos e novos pingolês na décima edição do mercado de vinho. Entre os dias 17 e 19 de novembro, no Campo Pequeno, também será possível fazer um curso de iniciação à prova. Os bilhetes têm um valor de 5 moedas, sem copo, e de 8, com copo. Como se diz na minha terra, se comprar é o de 5, na canta ou nem baila, só lá vão para dar fé. Guardem o vídeo que vai dar jeito. Eu já volto, vou só abrir outra.